Vamos lá, Lisa Davis, captura a foto, evidência, pau. Pega a câmera de cabeça de todo mundo, tem uma pra cá. Câmera de cabeça. Caderno. Temperatura. E já vou levar essa câmera já. Oh! Esquecendo as lanternas né mano, aí não né. Ó, o osso tá na primeira sala aqui, em frente à chaminé. Só entrar e virar à esquerda. Ela tá embaixo, em cima não tá não. Não pode. Eu vou bater foto já. Nossa, eu juro que tinha saído a fumacinha da minha boca. Vê se ela não tá perto da escada aí pra baixo. Aqui tem um... Um cômodo que eu tô aqui tá batendo 13 graus na cozinha. Na sala de jantar bateu 11 graus. Opa! É aí então, é aí. É aí, é aí. Aqui na mesa de jantar bateu 11, 10 graus. Eu já vou por uma câmera aqui já então. Vou soltar a MF. Vou soltar a MF. Vou soltar a MF. Sem ir à luz enquanto a gente vai entrar na máscara. Mas não chegou a dar negativo não né? Não. Por enquanto não. Opa! Apeitou a script box aqui. Apeitou a MF5. A MF... Não. É MF4. MF4. Vendeu 9 graus. Qual o nome dela? Nossa, a gente só trouxe uma câmera? Eu tô com... Tem duas câmeras aqui. O Heiden trouxe uma, eu trouxe outra. As duas estão ligadas. Ah, sim. Xoxo. Qual é o nome dela? Lisa? Não sei. Lisa Davis. Ó, atividade altíssima. Caiu pra 8. Tava no... Subiu pra 10. Vai atacar já já. O que precisa fazer mesmo? Boto... Tá levando sal? Tá levando sal? Já coloquei sal. Aqui, me dê um sinal. Você está aqui. Você está aqui. Nos dê um sinal. Caraca, que susto! Que susto! Que susto, velho! Falou, Spirit Box. Falou atrás. Ela estava atrás de mim. Meu Deus do céu. As... As falas... Tem frases pré-definidas, né? Então, se você usa a frase certa... Acerta. Vou levando o V. Você é amigável? Ó, já... Fazer ele caminhar sobre o sal. Já contou. A MF já contou. E falta... Tirar a falta de água suja. Mas não tem pia. Vê se essa linha ainda no fundo tem pia. Caminhar no sal já deu? Já. Cadê? Já marcou. Caraca. Não achei lá. Pode bater forte. Não deu nem uma ordem ainda. Não ataque. Mandei o Spirit Box. E o MF? Chegou a dar algum valor alto? Mandei o MF 4. Enquanto eu estava lá. Fala, MF... 4 e 3. A porta. Foi ela ou não foi vocês? Fui eu. Não fui eu não. Dava a achar esse sal. Onde foi que ela passou? Não achei. Tá aí no meio. É o sal do meio. Esse sal aqui, ó. Ah, legal. O quadro de energia tá aqui, ó. Na sala do fundo. Lá na garagem. Oh, caramba. Sabia que dá pra acender essas velas aqui? Ah, que da hora. Ah, escreveu, escreveu. Escreveu no caderno. Beleza. Tira a foto. Escrita? Deu escrita. Espirito Boxe, e o que mais? Ainda não deu a última. Ainda não deu a última. Ainda não deu a última. Então tem que dar digital, provavelmente Ah, essa unidade tá bem alta Pode ser um espírito, demônio ou unir Pô, mas a luz de lá fica acesa Eu vou tentar achar Deixa eu ver, acho que é 5 hein, tá bem alto 5, MF5 Fechou É onis E lá de uma égua Caraca, velho Tentar achar a pia ou não? Eu olhei todas as pias lá e não achei nenhuma Eu acho que ela tem que tá mais agitada né, pra isso Acho que já tá bom, já perdi, vamos deixar assim mesmo Vamos pra próxima Tirei do sal e do caderno E do osso E colitei osso Então vamos embora Bora Caraca, que susto velho Mano, eu pulei da cadeira, seu palhaço O que que ele fez? Ah, a hora que eu virei esse Ele deu um grito no som local Caraca, oi, é 32 velho Nossa, ganha 200 Eu pimpei esse susto Tem que te salvar aqui Talvez T興as Timo 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 Guajal Timo Timo